Viemos conhecer o restaurante do jurado do Masterchef, o Fogaça. O restaurante de Cão Velho fica aqui em São Paulo e a gente vai mostrar tudo pra vocês de como é a experiência aqui, depois da vinheta. E aí, bora viajar? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o André, tá aqui ao meu lado do Elisabeth Alves. Nós somos do Vida Outside e vamos te ajudar a planejar a viagem dos seus sonhos. E hoje, como de costume, a gente gosta de trazer vídeos sobre lugares pra comer, restaurantes, hamburguerias. Vemos na hamburgueria Cão Velho do Fogaça, um dos jurados do Masterchef. Se você gosta desse tipo de vídeo, deixa aquele like pra gente saber e produzirmos mais vídeos, mais conteúdos como este aqui. Se ainda não está inscrito em nosso canal, aproveite esse momento e se inscreva. E ativando o sininho, você receberá semanalmente as notificações do YouTube cada vez que postarmos um vídeo. Aproveite também pra nos seguir no Instagram, no arroba Vida Outside e acompanhar de pertinho as nossas viagens. Então, sem mais delongas, vambora comer? E a nossa experiência já começou aqui, muito boa. A gente está nos banquinhos bem rústicos, bem confortáveis. A gente está na parte externa aqui. Tipo casa de volta. Na parte externa aqui da hamburgueria. A parte externa é um pouquinho mais escura, bem aconchegante também. Mas a gente prefiriu ficar aqui fora pra gravar o vídeo, ficar melhor. Até por questão do som, o lugar às vezes não fica tão legal. É uma decoração muito bem pensada, muito bonita. Tem um quadro sensacional aqui, azulejado, muito bacana dos cachorrinhos. O Fogaça realmente sempre pensa nos detalhes. É muito interessante, muito legal. E a gente também já olhou o cardápio, é muito divertido. É gente, o cardápio tem opções com nome de cachorro, coisas que remetem aos cães. No começo eles colocam para roer, em vez de ir para petiscar. Aí com gordo, que são algumas opções que eles têm de porções. Com véio, que são as opções de hambúrgueres. Com doce, que são as sobremesas. E também não tem aqui no cardápio, mas a gente descobriu que eles têm uma opção kids. Gente, só se vocês terem uma ideia dos nomes dos hambúrgueres. Eu vou pedir um aqui que eu já decidi, que é o Shiba Inu. O André vai pegar o Fila Brasileiro. Estou até com medo desse nome aí, né? É. E o Pedro, que está aqui com a gente hoje, ele vai pedir o Pinscher. Que é o kids, que a gente aparentemente imagina que ele seja menorzinho. Pequenininho, né? Fora isso, a gente vai pegar também uma porçãozinha aqui, que eles que indicaram de espírito de porco? Ou a matilha? A matilha. A matilha, que é de carne. Carne de cupim. Carne de cupim. E vamos pegar batatinha também. Desculpa, não é carne de cupim. É cupim, né? Cupim, né? Cupim, é. Não é carne, gente. Não é um cupim, né? E a batata, não. A batata palita, a gente pediu também. A batata palita também. Isso. A gente pediu a batata palita também. Então vamos aguardar aqui. E a gente vai mostrar aqui também pra vocês o cardápio, pra vocês terem uma noção dos preços, né? É, os preços não são tão baratinhos assim, gente. É, puxadinha, puxadinha. A gente já espera isso quando a gente vem num restaurante de uma pessoa conhecida, né? Um cara que... Um chefe muito conhecido, muito famoso. Exato. Tá em alta aí, tal. Referência. Referência. Então vamos conhecer aqui e já mostramos pra vocês. Tchau, tchau, tchau. Gente, o André pediu um hambúrguer todo diferente aqui. Ele chama Fila Brasileiro. Na verdade não é um hambúrguer. Isso aqui é carne, é filé mignon e dentro tem queijo. Vamos ver aqui como é que é. A gente já vai cortar e mostrar pra vocês por dentro. Ele é gigante, né amor? É enorme. Vem num pão de francês. Uma comparação de tamanho. A Bete ficou até triste, a carinha dela. Meu Deus, eu que devia ter pedido. Mentira. Gente, dá uma olhada. O negócio é top. Na quantidade de queijo dentro da carne. É top. O rapaz até recomenda na hora de morder, porque assim, ó. Pode devagar e tal, porque o queijo vem quente e o queijo vem derretido. Aquele bafo quente assim pode queimar um pouco, né? Que é a parte da gordura do queijo. Uma delícia, gente. Muito bom. Vem muito, muito recheio. Ô Pedro, como é que chama teu hambúrguer? Pintcher. E é bom o Pintcher? Ó, gente. O dele veio com batatinha. É o quê? Tá comendo cachorro. O meu também, gente. Muito gostoso. Todos eles aprovados. Gente, comida aprovadíssima. Gostamos muito. O tamanho do meu hambúrguer assim, tava perfeito. O meu, eu vou reclamar do tamanho do meu hambúrguer, gente. Tô passando mal. É muito, muito grande com muito recheio. É. Ele é gostoso, muito saboroso. Mas assim, a gente provou um do outro. Eu achei que o da Beth, o Shiba Inu, é mais gostoso. Era mais gostoso do que o Fila Brasileiro. É, eu gostei mais do meu. É, ele acho que combina mais, harmoniza mais os sabores, assim. Resumindo, quem gosta de comer muito, o Fila Brasileiro é melhor. Quem gosta de hambúrguer mais assim, gourmet, pro qual, sabor. Sabor diferente. Saber a harmonia dos sabores, se sentir o gostinho. O Shiba Inu é melhor. Nossa, a Beth tava maravilhosa. O meu, o problema é que assim, realmente tinha uma explosão de queijo. É gostoso e tal, só que acaba sendo muito forte, muita gordura, um pouco joativo. É, ele é todo frito, né, então. É, então, chegando no meio do hambúrguer, já tava passando mal de muita comida também. É, mas é gostoso, a carne tava num ponto muito bom. E eu queria falar pra vocês sobre o hambúrguer do Pedro. Aliás, eu queria que ele falasse a opinião dele sobre o hambúrguer. Porque eu... Conta pra eles o que você achou. Foi o melhor hambúrguer que eu já comi na minha vida. Vocês viram, né, gente? Criança não mente, o melhor hambúrguer que ele já comeu na vida. Realmente tava muito bom, né? É, e tinha umas opções aqui que ele não queria, né? Por exemplo, tinha picles, outras com queijo que ele não gostava muito. Então ele falou assim, eu quero só pão, carne e queijo. Ele nem tava esperando tanta coisa do hambúrguer. Mas foi lá e surpreendeu. E a gente costuma vir aqui a São Paulo com ele pra provar algum hambúrguer, né? Algum restaurante diferente. E ele já foi a uns 3, 4 aqui com a gente. Foi até no do Harry Potter. Teve um do Fun and Games, né? Ele adorou. Mas ele falou assim, esse bateu todos. Ele nem esperava. Foi o mais simples e, na opinião dele, o mais delicioso. E assim, gente, o diferencial daqui mesmo foi a carne. O do André, nem tanto, porque não era bem um hambúrguer. Era tipo um compensado, assim, de filé mignon com queijo dentro. Mas no meio do Pedro era hambúrguer. Hambúrguer saboroso, sabe? Tempero, assim, na medida certa. Tava muito bom mesmo. Tava com muito sabor. O hambúrguer em si é ótimo. É. Aqui as opções, como a gente falou, não são baratas. Então vocês preparam aqui, né? Pra doer um pouquinho o bolso. A gente separou a conta aqui pra vocês também. Deu 258 reais e 50 centavos nós três. Com os 10%. É, um pouquinho puxado mesmo. Mas é uma experiência que, como a gente falou, de um Masterchef, um lugar top. Realmente, um ambiente maravilhoso. A gente gostou bastante. A gente recomenda muito, então, a visita aqui no Cão Velho. A gente gostou demais. Nem esperávamos tanto. Não. Não é aquela coisa duermetizada e tal. E eu acho que vale muito pra quem gosta de ter essa experiência. Ainda mais com alguém conhecido, né? Alguém que é jurado do Masterchef. Se você ficou com alguma dúvida sobre esse vídeo, deixa aqui nos comentários que a gente responde pra vocês. Se foi o primeiro vídeo que vocês viram do nosso canal, já aproveita e se inscreva. Deixa seu like nesse vídeo e veja também o nosso conteúdo pelo Instagram, o arrobavidaoutsite. Aproveite também pra deixar aqui nos comentários algum lugar que você quer conhecer, que você queira que nós façamos algum vídeo, que a gente adora esse tipo de programa. A gente tem esse trabalho. A gente vai sofrer por vocês. E agora que você já sabe como é a hamburgueria Cão Velho do Fogaça, fique com a gente. Boas viagens. E tchau. 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 Tchau.